Não havia que é putaria, então vai abrir o cozin No baile do Cesarão, eu vou te jogar leite Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca, vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Vou de bicho na xereca Vou botando nela, é só catucada no barraco da favela Vou botando nela, é só catucada no barraco da favela Vou botando nela, é só catucada no barraco da favela Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca Vou botando nela, é só catucada no barraco da favela Vou botando nela, é só catucada no barraco da favela É só catucada no barraco da favela Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O DJ que ela deseja O DJ que ela deseja É só catucada no barraco da favela